A parada já... O Guri, ele é recordista de superchat também, mano. E é um superchat grande, mano. É sempre mensagens bem... Eu falei, meu público troca uma ideia comigo. Os bichos trocam uma ideia de verdade, mano. É, Rafaela S. Guri, quais foram suas metas de 2023 e qual delas você cumpriu? Esse dia eu tava vendo um podcast seu de 2022 e lá você falava que não achava que estava no seu auge. Você acha que está no seu auge agora? Estou muito feliz pela tua conquista e muito feliz por ter te conhecido. Me ajuda muito todos os dias. Um beijo. Que da hora, mano. Como ela chama? É, Rafaela S. Rafaela, satisfação, minha parceira. Obrigado pelo superchat, obrigado pelo carinho aí em ter disponibilizado um tempo e energia pra mandar perguntas, tá ligado? Eu falei isso pros moleques. Mano, nos últimos três anos, desde que eu apareci em São Paulo bem, assim, firme, comecei a ganhar um espaço. 2021? 2021, 2022, 2023. Pode pesquisar. Tem algum compilation, algum vídeo. Que chama guri no auge, o auge do guri, tá ligado? Não só de mim, dos outros moleques da minha geração também. Mas eu tô falando de mim porque eu sou eu, né? Então eu só posso falar por mim. Sempre tem isso. O auge do guri, guri no auge, afirmando que aquele é o auge, às vezes, tá ligado? E eu discordo sempre, mano. Eu vi isso em 2021 e eu dá uma risada com os moleques, com o Jota, com o Barreto. Porque o que que vem depois do auge, viado? Tipo, teoricamente, quando você vai estudar, o que que é um auge? O auge é o ponto mais alto de qualquer coisa, certo? O auge de uma montanha é o cume dela, tá ligado? Pra um lado é descida, pro outro é descida, parça. Se você tá falando que uma coisa tá no auge, é que depois daquilo nunca vai ser bom como aquele momento, mano. Sempre vai decair. Então quando alguém me falou, ah, o seu auge 2021, quando na minha cabeça eu ainda tava assim, Carai, esse ano eu me senti um pouquinho mais à vontade em São Paulo. Esse ano que vem eu me senti melhor, vou começar a rimar o que eu sei. Tipo, e neguinho me falando o auge. Então, tipo, se eu olhasse aquilo, me envaidecesse e falasse, carai, estão considerando o meu auge. O ano seguinte eu ia arrumar o que, viado? Arrumar porra nenhuma, mano. Porque o auge é o ponto mais alto e depois daquilo é queda. E parece que é isso que o geral quer ver. Quer ver seu auge logo pra ver sua queda depois, tá ligado? Meu auge não chegou não, minha família, tá ligado? Não chegou, parça, não chegou. Eu sinto que eu sou capaz de muito mais, mano. Errei muito esse ano rimando, errei muito. O meu auge, mano, pra mim o auge é quando não tiver erros. E quando tiver erro não é auge e eu vou ficar tentando lapidar. Não sei se é ano que vem, não sei se é ano outro, não sei se eu vou estar rimando. Às vezes eu paro de rimar e minha mente atinge a maturidade que eu falo. Agora, mano, minha mente tá no auge da parada. E vocês não vão ver talvez, tá ligado? Então, foi um ano bom, mano. Vários MC fizeram um ano lindo. Eu não gosto dessa parada de auge. Não é agora que vocês vão ver o meu. Não sei se é ano que vem, não sei se é no outro. Mas eu vou continuar me esforçando pra chegar nos meus melhores momentos. Até que ele chegue finalmente, tá ligado? E é isso, né? Acho que eu respondi o que ela perguntou. As metas de 2023, né? As metas de 2023 era ficar vivo, mano. Bati, mano. Bati foda. Tô vivo. Tá ligado? Essas metas de ranking, essas coisas foram surgindo depois. Não eram metas do começo do meu ano, não. Eu só queria ter um ano próspero. Estar com os meus amigos, tá ligado? Quando o ano virou ano passado, acho que foi essa oração que eu fiz, assim. De passar um ano com os meus amigos. Que todos os meus amigos saíssem do zero em questão financeira. Conseguissem, tipo, viver da parada. Isso, não todos, porque todos é muita gente. Mas a maioria deles tá conseguindo. Então isso foi realizado. Que eu conseguisse também, isso tá sendo realizado. Consegui dar uma ajuda pra minha família, tá ligado? Minha mãe consegui parar de trabalhar de verdade. Porque ela já é afastada por causa da esclerose. E ela ainda precisava fazer uma coisa ou outra às vezes. E eu queria só que minha mãe conseguisse parar de trampar de vez. E ela parou, tá ligado? Então, tipo, essas é as coisas. Família, o resto de ranking, não sei o quê. Isso daí são ambições, mano. Não são metas. São ambições pessoais que a gente foi adquirindo ao longo do ano. E buscando. E graças a Deus deu certo. Mas as metas estão batidas. E elas são coisas muito mais espirituais e íntimas, tá ligado? Quando eu vou rimar, antes de rimar, geralmente quando eu faço uma oração, eu nunca peço que eu quero ganhar uma batalha. Eu sempre falo que eu quero ter a oportunidade de ser útil, tá ligado? Que Deus me use naquela noite como instrumento pra tocar a vida das pessoas. Se a lição que for ter que ser aprendida por alguém na plateia, ou alguém que tá contra mim, ou algum dos apresentadores. Se essa lição for com a minha derrota, que a minha derrota venha da melhor forma e que eu não me sinto envergonhado nem constrangido sendo derrotado, tá ligado? Eu sempre peço assim. Porque não existe isso de pedir pra ganhar. Cada um tem um papel pra desempenhar. E às vezes o seu não é o de ganhar, entendeu? E é isso. O ano que vem a gente vê outras metas aí. Mas é sempre essa parada. Eu quero saúde pra mim, pros meus amigos. Dinheiro pra nós. Porque dinheiro traz saúde, traz melhoria, traz alegria também. E, tipo, bons momentos, tá ligado? O resto nós corre atrás. Acredita.